Olá, olá, olá! Sejam bem-vindos! Sejam bem-vindos, esse é o Toque de Confeiteiro, eu sou a Dani Fomigueira. Toda semana tem receita para você fazer, vender, para você se inspirar, para você fazer para a sua família, só receita rápida, prática e deliciosa. O que nós vamos fazer hoje? Pavê de maracujá. Daquilo assim, ó, piscou o olho, tá pronto. Bora lá? Vou pegar aqui no liquidificador, coloquei leite condensado. Lembrando que as medidas já estão disponíveis aqui no feed. Você voltar a olhar o cartazinho aqui, que está lá com todas as medidas. Creme de leite. Polpa de maracujá. Bateu, montou, pronto, minha gente. É desse jeito que a gente gosta. Prontinho. Estou aqui com minha travessa. Normalmente a gente faz com biscoito aqui compridinho, né, gente? Hoje nós vamos fazer com redondinho. Vou fazer meu fundo aqui. Estou molhando no leite, tá, gente? Mas aí fica a critério de vocês. Aqui eu vou levar rapidamente, pra ele dar uma leve firmada. Enquanto isso, vou fazer minha ganache. Mas não vai ser com chocolate ao leite nem meu amargo, não. Dessa vez a gente vai fazer uma ganache de chocolate branco. Pra ficar aquele contraste com maracujá azedinho, sabe? Hum, muito bom. Eu tô nem quente, tá? Bom, gente, agora é derreter o chocolate, tá? Olha aqui, como meu potinho é pequeno, eu vou transferir, tá? Você já vai fazer no seu recipiente. Se você tiver aí um recipiente maior, já faz o maior. Aqui eu vou fazer pra poder ter mais espaço pra misturar. Meu creme de leite e chocolate branco. Tem dia que ficar ruim, não, né? Olha aqui, gente. Só pra gente sair do tradicional, a gente pode fazer aquela geleia, aquela redução do maracujá tradicional, colocar aqui em cima. Mas o que nós vamos fazer? Vamos só dar um charmezinho com leite em pó e umas raspinhas de chocolate. Só assim, ó. Prontinho, essa delícia rápida, prática. Vocês viram como que o negócio é bom? Você pode fazer desse mesmo jeito nos potinhos. Fazer um fácil venda. Vender o pavê, né? Colocar, incluir aí no seu cardápio de fácil venda, que vai ser um sucesso. Pode substituir também por limão, gente. Fica maravilhoso. Não quer usar fazer ganache de chocolate branco? Pode fazer de chocolate meio amargo, de chocolate ao leite. Fica bom demais. Gostaram? Deixa também, gente, só a dica das receitas. Se você quer que a gente compartilhe aqui com vocês. Deixa aí sua sugestão. E semana que vem tem mais, se Deus quiser. Beijo. Tchau. Até a próxima, hein?